Sente o grave do mega batidão oficina Escuta aí, escuta aí Já é Natal Chegou ele, eu brabo, DJ pra ele em PZS Escuta aí, escuta aí É veridência, � нашего Natal é Natal Natal, Natal Pumba, eu sou feliz, Natal Natal, Natal É que eu errei o caminho de casa, acabei perdendo o foco Errei o caminho de casa, acabei perdendo o foco Meia noite eu sumo, faz-me dia eu volto Meia noite eu sumo, faz-me dia eu volto Escuta aí, escuta aí Jogou ele, eu brabo, de Jebrei em PZS Escuta aí, escuta ali É o que dá esse amor Manda pra elas Já é Natal Natal, Natal É que eu errei o caminho de casa, acabei perdendo o foco Errei o caminho de casa, acabei perdendo o foco Meia noite eu sumo, faz-me dia eu volto Meia noite eu sumo, faz-me dia eu volto Jogou ele, eu brabo, de Jebrei em PZS Escuta aí, escuta aí É o que dá esse amor 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 Obrigado.